A Dani tem 24 anos e em agosto do ano passado, ela mais o esposo Jimmy foram para a fazenda e logo ela percebeu que não estava muito boa para andar, para falar, estava como diria o povo no interior, eu estava travando, com o corpo travado e daí ninguém imaginava que algo muito pior estava prestes a acontecer. Ela começou a perder movimentos, começou a perder a força na mão, nas pernas e a gente achava que era alguma doença degenerativa, alguma coisa do tipo. Quando chegamos em Goiânia, vamos procurar um médico, um especialista na hora de neuro, alguma coisa assim e fizemos uma ressonância e na ressonância estava um tumor localizado no sistema nervoso. Aí começou a nossa luta desde então. O Jimmy é um rapaz, tem 34 anos, eles estão casados há 8 anos, então esse problema veio como uma bomba no casamento e na família, vocês têm duas filhas pequenas. Isso, a gente tem a Maria Luísa, que é a mais velha de 5 anos e a gente tem a Maria Eduarda, que tem 3 anos. A Dani foi muito forte de receber a notícia em si e desde então, assim, a luta, né? Porque a gente já sabia que não tinha como fazer uma retirada fácil do tumor e não tinha tempo de tratar também, com químio, rádio, já teve que ir direto para a cirurgia. E daí ele começa a mostrar nas redes sociais o dia a dia, essa história que ao mesmo tempo é triste, ela é bonita porque tem amor envolvido, é uma família bem estruturada e o Jimmy começou a cuidar dela e mostrar nas redes sociais. Ele não tinha esse quarto preparado para ela. Daqui a gente pode ver essa televisão, esse home theater, esse armário, esses armários, tudo muito bem feito, né? E aí, parte fundamental dessa história foi que a Record TV Goiás fez uma reportagem, a Ariane Cândido veio aqui e contou essa história. O câncer é no sistema nervoso. A Daniele passou por cirurgia e retirou o tumor. Mas ficou com sequelas. Ela está tetraplégica, do pescoço para baixo não mexe nada. Respira com a ajuda de aparelhos. Não consegue falar. Além das crianças, quem tem segurado a barra é o marido. Ele largou tudo e hoje vive em função da mulher da vida dele. Depois da reportagem, muita coisa boa aconteceu. Ah, muita coisa boa, de verdade. Porque quando eu comecei aqui o quarto, porque a gente já sabia que ela teria uma alta hospitalar e que a gente teria que cuidar dela em casa, eu já imaginei que a gente tinha que preparar um lugar para ela, porque a gente não tinha uma estrutura, né? Ainda mais para o quadro dela. Então, o que eu tinha nas mãos era a força de vontade e tinha feito apenas os buracos aqui dos pilares, né? Então, começamos a conversar, a falar nas redes sociais, a explicar a situação da Dani, o que a gente precisava e tal. E logo em seguida a gente recebeu uma ligação da Record, querendo ajudar, querendo conhecer mais a história da Dani, querendo saber mais o que ela precisava. E aí a gente começou a ganhar repercussão, o caso começou a ganhar uma notoriedade maior. Aí a gente começou a receber tanto mais materiais, a arrecadação de materiais, porque a mão de obra a gente tinha condições, a gente tinha pessoas para ajudar, a gente não tinha os materiais para construir. Vários profissionais, como arquiteto e outros, que nem conheciam vocês, né? Não conhecia. Vieram ajudar? Vieram ajudar. E facilitou demais, né? Porque quando você tem ajudas técnicas de pessoas que realmente entendem o que estão fazendo, porque a gente, como eu falei, a gente tinha boa vontade e tinha vontade de criar o quarto para ela, mas a gente não sabia aonde nem como fazer, né? A forma de fazer. A Dani fez a cirurgia em novembro do ano passado, ela fica no Araújo Jorge até janeiro. E de janeiro ela precisou, então, dessa vaga no Crer, conseguiu também através da Record. Quando a gente foi para o Crer, ela começou a ter uma melhora muito grande. O Crer realmente tem um nome de reabilitação, né? E era o nosso intuito de reabilitá-la, né? Para voltar para casa. Era uma moça perfeita. Trabalhava, estudava, não tinha sinais de nenhuma doença. Isso que é mais, assim, assustador. Assustador e chocante, né? Porque em um dia da sua vida você está indo para o seu trabalho, cuidando das suas filhas normalmente. A Dani sempre foi muito apegada com as meninas, uma excelente mãe, uma excelente esposa. Aí entra andando no hospital para fazer uma cirurgia e já há dez meses que eu não ouço a voz dela, que eu não ouço ela falando com as meninas, chamando as meninas. Então, assim, é algo que te impacta. Todos os dias eu olho e não reclamo, mas é algo que impacta a vida da gente. E cuidar dela hoje, para mim, é um papel, eu acho que é uma missão que Deus me deu, né? E não é algo que seja um peso para mim, muito pelo contrário. É fácil, né? Cuidar da Dani na questão de amor, tem muito amor envolvido. A gente se gosta bastante, a gente se conhece pelo olhar, eu sei as coisas que ela precisa. É lindo, gente. É lindo ver isso. E olha, ela está bem cuidada mesmo, as unhas feitas, o vestido bonito. Você vê que ela está... Você vê que ela... Como é que é? Não deu tempo de maquiar ela. E você maquia ela? Eu maquiei. Sério? É, eu passo essa vergonha que eu sou tatuador. Eu posso ver? Ele é tatuador. Eu posso ver você maquiando ela? Vou passar um bato. Gente, é emocionante esse amor, gente. Um rapaz tão jovem, com uma responsabilidade tão grande. Olha, o batom vermelho. Está caprichando. Quem é tatuador tem que saber as mães de desenhar. Então, batom, maquiagem é um desenho. Olha, gente. A Dani... Facilita porque é um bocão, né? Lindo, né? Aí, agora é a mãe. Ela odeia que eu faço isso, né? Ah, quem é que nunca fez isso, né, gente? Olha lá. Olha o blush dele. É um batom. Dani, você tem blush? Ele usa batom, Dani. Eu não sei como é que usa o blush. Ela já tentou me explicar que pega um tal de um... Como é que é? Um pincel? Um pincel. Gente, pincel pra mim é só de pare. Eu vou ensinar você a passar o blush. Você vai passar aqui um pouquinho aqui na ponta do dedo. Vai vir aqui, ó. Daqui na bochecha, a parte de baixo, pra orelha. Ó, passa assim e vem desenhando. É tipo o que você fez, mas com blush. Assim, ó. Aqui nessa maçã aqui, ó. Você confia ainda em fazer isso? Ó. Confia. Confia. Já tá muito bem passada aí com o batom. Por sinal, ficou muito bom, viu? Agora, na próxima, passa isso. Quando você quer ver a mamãe e o papai não tá por perto, como é que você faz? Pegar a cadeira. Ih, você pega pra mim ver? Mas você é tão linda. Meu Deus. Vamos lá. Olha só, ela vai arrastar a cadeira. Sozinha. Olha, gente. Meu Deus. Depois de quase seis meses sem ver a mãe. Ela vai lá pegar um cheirinho da mamãe. A mãe tenta mexer, mas devido ao problema, ela não consegue. Olha, gente. Você é linda. Que sorriso. Olha lá. Olha lá pro pessoal de casa. Ela não é o sorriso mais lindo que você vai ver hoje? Você tá feliz com a volta da mamãe? Sim. Você tá feliz? Sim. Como é que faz pra dar um beijo na mamãe? Como é que é? Mostra pra mim. Olha. De longe. De longe? Ah, você manda beijinho de longe? Aham. E quando você quer dar um cheirinho nela, como é que você faz? A gente tá aqui não só pra mostrar essa história de amor e superação, né? Porque a Dani é uma guerreira, o Jimmy também. Um homem como poucos, infelizmente, né? A gente precisava ir de uma leva de Jimmy's na vida. Mas a gente tá aqui também pra pedir mais coisas. Porque a Record, ela tá do lado do povo. Ela vai continuar mostrando histórias bonitas e até mesmo tristes. O que você tá precisando neste momento, Jimmy? Olha, hoje eu tô improvisando, por exemplo, pra banhar a Dani. Eu preciso de uma cadeira de banho tetra. Que ela é pra pessoas tetraplégicas. Ela tem um encosto de cabeça, ela tem apoio nos pés, tem como colocar a mãozinha dela presa, né? Pra dar banho nela. Porque banho de leito, eu acho que era só no hospital. Eu vou falar pra ela que movimento tem que gerar movimento. Assim, eu preciso voltar a trabalhar. Você não tá trabalhando? Não tô trabalhando. Não tô trabalhando. E pra isso eu preciso que o Estado ainda se sensibilize e note que a gente precisa de uma enfermagem 24 horas. Mas, né, no home care a gente não conseguiu isso. Com a determinação judicial a gente conseguiu fisioterapeuta, nutrição e fonoaudiologia. Mas a gente não conseguiu enfermeira. Eu não sei dar remédio. E como é que você tá fazendo? Tem dia que eu não faço. Tem uns que eu consigo ainda, porque é simples. Mas tem remédios que são complexos. E como é que você tá lidando com as filhas? Tá complicado. Porque eu tenho que ser pai, tenho que ser marido, tem... Entendeu? É... Vou dar um chato dessa vez. Nós estamos com você. Eu tenho que ser pai, eu tenho que ser marido. Mas não é a questão de falta de cuidado. É pelo contrário. É porque eu quero cuidar. Eu quero estar junto. É... Mas se falta um dos mecanismos do que ela precisa, isso me sobrecarrega. Aí eu não consigo nem ser marido dela e nem ser pai das meninas. Se você consegue um home care, você consegue trabalhar? Consigo. Se o home care estiver completo, eu consigo, eu preciso trabalhar. S Comigo. No domingo. Vamos lá. Vamos lá. Dites.